A cultura da instituição realmente terá que ser mudada, adaptada, transformada. É um novo paradigma você tirar o cara da mão na massa e ele passa a ser um cara que praticamente trabalha home office. Ele não precisa mais nem estar internamente dentro da minha instituição, de casa ele pode fazer a gerência de toda a minha infra tranquilamente, nessa infra que está hoje na nuvem. Nós temos já iniciado um processo de conversa com toda a equipe da necessidade dessa transformação. A gente sente ainda que a equipe, alguns, é mais resistente, diz mas eu não posso simplesmente abandonar o parque que eu já tenho hoje, a gente tem que continuar mantendo ele. Isso passa tudo por um processo de transformação. Mas é interessante que essa mudança de cultura, no nosso caso especificamente, ela não passa a ser também só do nosso pessoal de TI, mas é uma transformação de cultura de toda a gestão. Todos os gestores, e nós temos muito porque nós temos campos espalhados, então a gente tem que também trabalhar com eles e mostrar para eles as vantagens, quais são os ganhos que você terá em cima disso. Na questão de capacitação dos profissionais, nós inclusive já iniciamos algumas conversas com um grande provedor de nuvem, que tem um programa inteiro de capacitação, de certificação de profissionais. Então estamos aproveitando o fato de estar no contrato agora e já iniciar esse processo também. E nós, como uma instituição de educação, começar a preparar os nossos alunos para serem esses profissionais que irão ocupar essas novas vagas. Então passa pela mudança de cultura, tanto de gestão quanto do pessoal operacional, sim. Com muita capacitação, com esse novo experimento agora, e a partir do momento que os resultados começarem a aparecer, facilita bastante mostrar essas vantagens. E aí você vai catequizando, mudando um pouco o mindset das pessoas, para que elas vejam que, realmente, TI não deve ser essa infraestrutura pesada dentro das instituições, mas deve ser um setor que está ali trabalhando estrategicamente para promover que a instituição alcance a sua missão e que consiga atingir quais são os seus objetivos estratégicos. Obrigado.